Nós estamos no sétimo batalhão da Polícia Militar, aqui na cidade de Pinaria Mirim, para falar sobre os casos do final de semana. Começando sobre um caso registrado na cidade de Santa Luzia, onde dois homens foram presos pela polícia após cometerem alguns assaltos. Quem vai falar conosco sobre as ações da polícia é o comandante do sétimo batalhão, o Tenente Coronel Aurélio. Então, comandante, começando sobre esse caso aqui, após a polícia receber a denúncia, acabou prendendo essas duas pessoas e estavam, inclusive, com material fruto do roubo, né? Exatamente, uma jovem, a vítima, ela foi abordada por esse indivíduo na cidade de Santa Luzia. Eles assaltaram, tomaram o celular dela e tomaram o destino ignorado. Ela, de imediato, ligou para a Polícia Militar, os policiais, então, começaram a desigenciar, no sentido de estar tentando localizar esses nacionais. E os policiais militares obtiveram isso, conseguiram encontrar esses indivíduos, foi feita a abordagem, eles foram reconhecidos pela vítima, eles foram presos, estavam pilotando uma motocicleta, tinham outros materiais também. E tudo foi apreendido, foi entregue na delegacia da Polícia Civil, onde lá, os procedimentos que se fizeram necessários foram todos adotados. Em outro caso, já no interior, o Zona Rural de Monção, a Polícia Militar, dois policiais que estavam de folga, estavam de férias, inclusive, foram informados sobre uma situação envolvendo explosivos. E a polícia acabou tendo acesso a esses explosivos, muito possivelmente explosivos que seriam utilizados em algum assalto à agência bancária. E a polícia acabou entregando esses explosivos na Delegacia Regional de Santa Inês. Comandante, fala pra gente sobre essa situação específica, era um policial que estava de folga, de férias, e acabou sabendo dessa situação e tomou as providências cabíveis, né? Bom, a situação foi da seguinte maneira, ali os dois policiais estavam de folga, num sítio lá com seus familiares, e ali próximo ao povoado Piquizeiro, na cidade de Monção, um cidadão encontrou esse material, ele o achou estranho, e sabia que haviam dois policiais militares próximos que estavam de folga, ele então se deslocou até o local, informou os dois policiais militares sobre o que tinham ocorrido, os policiais então largaram o seu momento de folga e foram verificar a situação. Ao chegar no local, um local um pouco isolado, que nem sinal de celular pega, os dois policiais militares realmente constataram que o material se tratava de explosivo, explosivo esse que possivelmente foi usado num roubo que houve numa instituição financeira de uma cidade, da cidade aqui próxima de Bom Jardim, no ano passado. Os policiais militares então recolheram todo esse material e fizeram a apresentação aqui na delegacia, onde lá a polícia civil se encarregou de fazer os procedimentos necessários. Ratificar aqui a satisfação que nós temos da confiança da população no trabalho da polícia militar, esse cidadão aí sabia que os policiais estavam de folga, mas por ser policiais militares então ele passou essa informação, os policiais militares não se furtaram do seu dever constitucional e mesmo de folga, assumiram a função, avocaram a função policial militar para si e retiraram aquele material daquela localidade que poderia ser usada por outros marginais ou ser manuseada por alguém da comunidade até causar um problema, um acidente com sequelas graves. Parabéns aqui os dois policiais militares que agiram aí dentro de toda a legalidade que é prevista na nossa legislação. E no terceiro caso ocorrido na cidade de Pio 12, na rua Goiás, bairro Monteiro, é um fato onde um homem acabou usando um facão para atingir a própria sobrinha. O golpe foi muito forte e que quase decepa os dedos dessa vítima. A polícia militar acabou atendendo essa ocorrência e o comandante do sétimo batalhão vai dar maiores detalhes sobre esse caso. Exatamente, na cidade de Pio 12, um indivíduo que seria tio da vítima, uma jovem, houve uma discussão, que a gente ainda não sabe os motivos, e ele aí cometeu esse ato criminoso, desfiliou um golpe muito forte que atingiu a mão da jovem. Realmente, como você falou, quase decepou alguns dedos de sua mão. De imediato, a polícia militar foi acionada, se deslocou até o local, conseguiu localizar o indivíduo. Ele foi preso, foi apresentado na delegacia e a jovem foi encaminhada para o hospital para receber os devidos cuidados médicos. Obrigado. 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 Obrigado.